A vacina para a Zika é prioridade absoluta na luta contra a microcefalia. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da saúde pública de toda a história do país. Estamos em estado de emergência em saúde pública e a última vez que isso foi decretado no Brasil foi ainda em 1917, quando da gripe espanhola e agora com a microcefalia causada por esse vírus Zika que foi pela primeira vez detectado no Brasil em maio de 2015. E hoje nós só temos uma arma para combater o vírus Zika. É destruindo os criadouros do mosquito Aedes aegypti. E esses criadouros estão, na sua grande maioria, em mais de dois terços dentro das residências. Para isso nós precisamos da mobilização de toda a sociedade. Mas sabemos que a vitória final contra o vírus Zika só se dará quando nós desenvolvermos uma vacina contra esta enfermidade. Por isso, nós estamos aqui hoje visitando Butantan, ao lado do doutor Jorge Calil. Estamos indo amanhã para Biomanguinhos. Já tivemos contato com o Instituto Evandro Chagas e vamos desencadear um processo rápido de desenvolvimento dessa vacina porque o problema é da mais alta gravidade. O Instituto Butantan já desenvolveu uma vacina contra a dengue, tem condições de desenvolver contra a Zika com rapidez. E qual o prazo que o senhor daria? Não, isso não podemos dar um prazo. O Instituto Butantan é um instituto de renome internacional. Está agora na fase final de conclusão da vacina contra a dengue. E nós queremos que o Instituto desenvolva, se precisar de fazer alguma parceria internacional, tudo bem, mas que desenvolva em tempo recorde a vacina da Zika. Para isso o Ministério da Saúde vai dar todo o apoio. Porque nós temos um problema gravíssimo acontecendo no Brasil, que é a microcefalia, que nós tínhamos uma média de aproximadamente 150 casos de microcefalia em todo o país por ano. E de outubro a dezembro nós passamos a ter 3.500 casos aproximadamente de microcefalia. Então isso é quase uma explosão de microcefalia no Brasil. Coincidiu com a entrada desse vírus novo que não tinha no país, o vírus Zika. Está comprovado pelos cientistas brasileiros que é o vírus que causa microcefalia. E nós precisamos evitar esse problema tão grave do Brasil. E a vitória definitiva, como eu já disse, contra o vírus Zika, que causa microcefalia, nós só teremos, ou será a vitória final com o desenvolvimento da vacina. Então, do mesmo jeito que foi tratado o ebola pelos laboratórios internacionais e desenvolveram em tempo recorde, nós queremos que os laboratórios nacionais possam, se houver necessidade, se associarem com os outros laboratórios internacionais para a gente poder desenvolver essa vacina também em tempo recorde, dada a gravidade do momento de saúde pública que nós estamos vivendo no país. A vacina da dengue teve um atraso tremendo, mais de um ano. Você acha, primeiro por quê, e segundo por quê, para a vacina da Zika, você vai recuperar esses tempos bíblicos que tem aqui no Brasil? Não, o problema é o seguinte, a vacina da dengue, ela demorou muito tempo para ser desenvolvida. É um vírus muito mais complexo, eu não sou especialista, o doutor Carlinho pode explicar melhor, mas é um vírus muito mais complexo do que o vírus da Zika. Pois o vírus da dengue, ele tem quatro sorotipos, então tem que desenvolver a vacina para o sorotipo 1, a vacina contra o sorotipo 2, contra o sorotipo 3, contra o sorotipo 4. Então é como se fosse a possibilidade de desenvolver quatro vacinas numa só. No caso do vírus da Zika, não, é uma vacina só, só tem um sorotipo, não tem essa variação que tem o vírus da dengue. Mas o que de concreto o senhor leva dessa visita que o senhor fez ao Butantan? O que de concreto o senhor leva? Eu levo o compromisso do diretor do Butantan, de que irá fazer uma parceria com o Ministério da Saúde, muito provavelmente vai desenvolver uma parceria com o Laboratório Internacional, o que já está em andamento com o NIH dos Estados Unidos, que é o mesmo laboratório que fez parceria com o Butantan no desenvolvimento da vacina da dengue, para que a gente possa, no tempo mais rápido possível, desenvolver a vacina da Zika. Não, esse tempo, quem pode dar é o Butantan, não somos nós. Nós queremos perder prazo nenhum. O que é que eu venho dizendo? Se nós vamos gastar alguns anos para desenvolver a vacina da Zika, nós temos que começar agora. Porque se nós começarmos daqui a seis meses, então nós vamos gastar alguns anos, mais seis meses. Se a gente começar daqui a três meses, nós vamos gastar alguns anos, mais três meses. Então vamos começar agora. E é pra isso que nós estamos aqui. O doutor Calil já esteve na sexta semana nos Estados Unidos, estabelecendo relações com o NIH e outros institutos dos Estados Unidos, que possam fazer parcerias conosco aqui, e o Ministério dará todo o apoio necessário para o desenvolvimento desta vacina. E o que é financeiro? Principalmente financeiro. Porque esse é o apoio que nós podemos dar. A parte tecnológica é evidente que tem que ficar a cargo do Butantan e a cargo do laboratório que ele, porventura, vier a se associar. Ministro, o senhor começou a entrevista falando que é preciso exterminar os criadores do mosquito. A epidemia não é novidade no Brasil. E o Ministério anunciou hoje que vai ter um recurso extra, sempre tem recurso extra, emergencial. Quando que vai ter um plano efetivo, articulado, entre todas as esferas de governo nesse país? Nós já temos o plano efetivo, articulado, entre todas as esferas de governo do Brasil. Nós fizemos uma reunião no dia 5 de dezembro, com todos os governadores, criamos uma sala de coordenação e controle a nível nacional, todos os governos estaduais criaram uma sala de coordenação e controle em todos os estados do Brasil, estão em campanha envolvendo os prefeitos e o Exército Brasileiro, as polícias militares, os corpos de bombeiros, nossos agentes de combate às endemias, nossos agentes comunitários de saúde, que são aproximadamente 300 mil agentes que estão nas ruas, visitando casa por casa e destruindo os criadores dos mosquitos. Essa é a arma única que nós temos no momento. E aquele criador de mosquito, por exemplo, um vasilhame, uma caixa d'água, que não possa ser exterminado, então a gente coloca larvicida, coloca uma tela, coloca uma tampa, feda hermeticamente, toma todas as providências para que o mosquito não possa nascer. Essa é que é a nossa meta no momento. Todo o nosso esforço, toda a nossa energia, todo o nosso objetivo da nossa luta nacional no momento, contra o inimigo número um do Brasil, que é o vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, todo o nosso esforço é para não deixar o mosquito nascer. Porque quando ele nasce, que ele voa, é um perigo, é um terror, porque ele transmite a dengue, que mata. O ano passado nós tivemos mais de 800 mortes, tivemos mais de 1 milhão e 600 mil pessoas contaminadas. Transmite a chikungunya, que deixa a pessoa incapacitada para o trabalho, às vezes até por um longo período, e transmite a zika, que além de uma síndrome neurológica da Guillain-Barré, causa a microcefalia, que não precisa descrever qual o problema tão grave irreversível que é uma criança com microcefalia, que vai precisar, durante toda a sua vida, de cuidados especiais, porque provavelmente ela não terá um desenvolvimento normal das suas funções psicológicas, das suas funções motoras e tudo mais. Ministro, em relação à vacina contra a dengue, tem a vacina francesa que foi aprovada, o Ministério vai comprar essa vacina, vai esperar o Butantan produzir, que é só em 2018? Isso é uma decisão que ainda não foi tomada, mas a gente vê com muita esperança a vacina produzida pelo Instituto Butantan em associação com o NIH dos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma vacina que tem uma cobertura imunológica bastante elevada e é uma dose só. Então, a gente vê com bastante otimismo e estamos já na fase 3, na fase final, e o Butantan está muito ágil com o apoio da Universidade aqui de São Paulo para a gente finalizar essa fase e então poder partir para a comercialização. Agora a expectativa é só em 2018 mesmo, Ministro? A expectativa é só em 2018 ou ela pode estar ainda em 2017? Nós acreditamos que agora em 2016 possa ser findada a fase 3 e aí nós poderíamos ter o registro na Anvisa e aí poder ser desenvolvida, ser produzida, melhor dizendo, para poder ser comercializada. Essa pergunta eu vou deixar para o Calil responder. O senhor disse há um mês que distribuiria repelente para todas as gestantes que seriam produzidos pelo Exército. O Exército negou que tem capacidade para produzir e nunca mais se falou sobre isso. O que vai ser feito em relação ao repelente? O Exército Brasileiro nos passou a informação de que tinha um laboratório que produzia repelentes para os soldados brasileiros do Exército e deu a entender que teria capacidade de produzir isso para o Brasil. Qual é a conclusão que nós chegamos? O Exército e todos os laboratórios do país que nós consultamos de um a um, todos juntos, não estão preparados para desenvolver, para produzir essa quantidade de repelente que nós precisamos de imediato. Então, essa possibilidade de distribuir para todos não vai haver pela falta da capacidade de produção dos nossos laboratórios, infelizmente. A nenhuma gestante, então? Não era para todo mundo? Nós vamos distribuir... A ideia é distribuir para muitas gestantes, mas não temos a produção suficiente para distribuir para todas. Como que vai ser? Qual vai ser o critério? Quem vai receber? Quando vai ser? Já começou o período, né? Está no início já do verão. Está, exatamente. Nós vamos definir esses critérios ainda, porque nós não sabemos a quantidade exata de repelente que nós pudemos adquirir. Gente, nós temos um atraso de mais de um ano para autorização da Anvisa sobre a vacina da dengue. Isso não foi uma coisa muito boa para o Brasil. Não faz bem esperar para a vacina da dengue. Olha a vacina que você está falando. Porque teve a vacina da dengue do Butantan. Não. Não, a vacina da dengue do Butantan está sendo desenvolvida. Não, é terceira fase, mas entre segunda e terceira teve uma atraso enorme. Mas é porque tem que apresentar todas as documentações, todas as comprovações da fase 2 para poder ir para a fase 3. Ministro, alguma preocupação com a diminuição de recursos do Ministério da Saúde com a contenção de gastos do governo? Não. Pelo contrário, os recursos do Ministério da Saúde para a vigilância sanitária foram aumentados significativamente para o orçamento agora de 2016. Então, em 2015, nós tivemos 1 bilhão 250 milhões de reais. Agora, para 2016, nós temos 1 bilhão 270 milhões de reais, mais 500 milhões específicos para o combate à microcefalia, mais 600 milhões para os agentes de combate às endemias e mais 143 milhões que nós conseguimos deslocar de outras áreas. No final do ano, empenhamos, já liberamos esse início. Então, tudo isso vai se somar para no final fechar um total que é muito maior, muito superior ao de 2015 e agora para 2016. E mais, temos o compromisso da presidenta Dilma Rousseff que foi enfática, foi firme ao afirmar que não faltarão recursos no Brasil para combater a microcefalia. Simplesmente porque este é o problema número um maior que o Brasil está vivendo neste momento. O senhor conversou com o doutor Calil sobre quanto custaria essa vacina, o quanto que o governo teria que desembolsar para desenvolver essa vacina com transito? Não, o desenvolvimento da vacina nós iremos dar todo o apoio. Isso aí não é... Depois de desenvolvida a vacina, é que nós vamos estabelecer uma relação de compra e venda de valores que sejam remuneratórios para o Butantan, mas que sejam acessíveis ao poder público para poder distribuir essa vacina para a população. Ministro, o secretário da UIP diz que nem em 10 anos a vacina da Zika poderia ser... Como? O secretário da UIP diz que nem em 10 anos a vacina da Zika poderia passar a ser distribuída. Isso é um prazo que sejam... Não, eu não quero comentar uma informação que eu não vi, que eu não li. Agora, a vacina do ebola, que eu comparo a nossa enfermidade aqui, é uma enfermidade tão grave que merece uma atenção tão grande quanto teve o ebola, ela foi desenvolvida em um ano. Então, entre o desenvolvimento e a produção, tem preciso um tempo maior. Então, você desenvolve a vacina, depois de desenvolvida, você faz os ensaios clínicos para comprovar a sua segurança e a sua efetividade e depois disso daí você vai produzir, tem que construir uma fábrica para produzir essas vacinas e tudo isso demora algum tempo. Mas, nós acreditamos que se nós tivermos sucesso, como no caso da ebola, nós puderemos desenvolver a vacina aí no prazo de um, dois anos, depois fazer os testes e é evidente que um problema tão grave desse, nós vamos queimar etapas, nós vamos fazer todo o esforço para simplificar, para, de uma maneira mais rápida possível, poder botar no mercado para ser distribuída e resolver um problema tão grave que nós temos hoje. Gente, muito obrigada. A forma concreta foi definida nessa reunião, então, que vocês ainda não sabem o prazo, mas, assim, a gente não tem nem todos os métodos diagnósticos do Zika ainda. Ninguém, ninguém no mundo, como é? A gente nem tem, por exemplo, sorologia em larga escala para o Zika aqui no Brasil. Então, para começar a desenvolver uma vacina, eu queria saber o que de concreto você tem agora. Pois você não perguntou, mas eu vou lhe dar essa resposta. Nós, agora, no mês de fevereiro, vamos distribuir os testes rápidos para todo o país, para a pessoa tirar o sangue, ali uma gota de sangue e já poder dizer se ela está com dengue, se ela está com chikungunya ou se ela está com Zika. Então, isso já foi desenvolvido pelo Instituto Manguinhos, Biomanguinhos, e nós vamos distribuir isso para o Brasil inteiro. E tem relação ao que foi de concreto definido nessa reunião? O passo é que o Instituto Butantan vai, a partir de agora, a partir de agora não. Eu já tinha contactado com o doutor Calil, ele já foi aos Estados Unidos, já estabeleceu relações com os laboratórios internacionais para o desenvolvimento da Zika e, evidentemente, que agora ele vai botar no papel para a gente tomar as providências, financiar, fazer o que for necessário para dar os primeiros passos no desenvolvimento da vacina.